Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Censuras em Bleach, Mangá vs Anime Bom, e só bora acompanhar aqui lá do canal do Vício Nerd, bora ver o que ele está falando sobre isso Ele estará mostrando aqui a diferença claramente do Mangá vs Anime aqui sobre questão de censura E realmente no Mangá, muitas das vezes mostrado, embora eu não acompanhe muito o Mangá Eu basicamente não acompanho o Mangá, mas das poucas vezes que eu li Tinha muito mais exposição de imagens, assim, grotesca, tá? Ou de tom de go do que em anime, dependendo da situação Bleach é um anime que eu não assisti muito, na verdade eu só assisti a primeira temporada E não voltei a assistir mais, tá ligado? Estão dizendo que a temporada nova que lançou está top pra caramba Talvez eu até volte a assistir pra poder chegar nessa fase nova aí Mas bora acompanhar pra ver quais são essas censuras de fato aí Pra ver se vai ser aquela coisa ridícula Tipo um vídeo antigo que ele fez aqui É do Shiryu aqui, tipo, sangrando um bico, tá ligado? Sangrando um azul, não sei se é esse tipo de censura ou sei lá Só bora acompanhar pra ver como é que vai ser essa parada aí, beleza? Com certeza Mas antes, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal Sejam bem-vindos Ai, que delícia E reita essa poderosa Black Shark que está lá Pegue beijo à vontade, continue inventando visualizações E aproveita, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Sem enrolação, sem demora Bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois Da vinheta, valeu Alexandre Mária Quem aí está hypado com o novo arco de Bleach? E pra alegria, foi confirmado que esse novo arco não terá quase ou nenhuma censura Ao contrário das temporadas antigas que sofreu a censura que o diabo amassou O ditado era mais ou menos esse E não, não estou falando das censuras dos estados fodidos E sim das censuras feitas no seu próprio país de origem Fala sério Até tu, brutos, meu filho Eu não sei se você sabe, mas dependendo do horário em que o anime é exibido Ou do público-alvo que ele quer atingir Muitas cenas que tem no mangá podem ser alteradas ou removidas no processo de animação Ah, não, sério? E com que a parada não foi diferente Muitas cenas brutais foram censuradas E nesse vídeo você saberá quais cenas foram essas Então vai ter esse boleto pra cacete, tá? Não diga que eu não avisei Ok Se gostar desse vídeo, deixa o like Se inscreva no canal para não perder nenhum E bora Bora A censura já começa no primeiro episódio Onde a gente dá uma sorrência aos moleques Por terem derrubado uma oferenda Tá, esse eu lembro O primeiro é só dada para uma garotinha que morreu Ok Ah Porém, no mangá, o espírito dessa garotinha é um pouquinho diferente Como? Pois é Ainda no mesmo episódio Caraca, bicho É só não saber O deus da alma como é na legenda da Crunchyroll Deus da morte no caso Sinceramente Eu não sei qual tradução é a pior Vemos o Rollo perseguindo o espírito dessa garotinha Ok E quando ele estava prestes a devorá-la O Rollo sente uma forte pressão espiritual na casa de Ítigo E vai em direção a ela Fechando a garotinha pra trás Beleza Porém, no mangá, essa cena é completamente diferente Pois o Rollo devora a garota de maneira brutal com direito a sangue e tudo Pô, mano E aí sim, depois ele vai na casa do Ítigo What the fuck? Sinistro No quinto episódio do anime, Ruki e Shady enfrentam o Rollo Rollo esse que lança uma espécie de bombas sanguessugas Ok No anime vemos que as explosões dessas bombas são de cor verde Mas no mangá elas são de cor vermelha O que indica ser na realidade O sangue de Ruki é sendo jorrado por causa do ataque Caraca No vigésimo segundo episódio, após Ítigo conseguir derrotar Jindambo Ele abre o portão que dá acesso ao Sereitei Para Ítigo e seus amigos poderem passar Porém, eles acabam dando de cara com Gin No mangá, Gin corta o braço de Jindambo com sua Zampacto Enquanto no anime, ele só faz um pequeno corte Mas a cena continua bem sangrenta Outra diferença bem gritante é que no anime A personagem Kakuku ganhou um braço mecânico Já que no mangá, ela não usa nem uma prótese Isso porque, segundo as leis japonesas Só o fato dela ter um braço ausente ali Mesmo sem sangue e sem nada Já aumentaria a classificação indicativa do anime E esses peitos aí, eu não indicaria também não, caralho É verdade Então, por causa disso, ela ganhou uma prótese mecânica No 41º episódio, Yoruichi mostra pela primeira vez Sua forma humana para Ítigo Sim, sim, tô ligado, bravo A moia é pelada No mangá, o Ítigo é um pouquinho mais sortudo Já que não tem tanto vapor na cena Ao contrário do anime O quê? Ficou meio desapontado Seja sincero, ficou, não é? Seu pequeno pervertido No 11º episódio do anime Os arrancas Ukioha e Yami invadem a cidade À procura de Ítigo Shady enfrenta o arranca Yami Porém, como ele não é páreo para ele Ele acaba tendo seu braço todo dilacerado No anime, a cena fica em preto e branco Provavelmente pra tentar amenizar a violência Já que no mangá, podemos ver que o estrago foi Deveras feio No capítulo seguinte Ítigo chega no campo de batalha E quase vence a luta contra a Yami Tanto que ele consegue cortar o braço dele Mas sua mente começa a ser consumida Pelo seu rolo interior, né? O que acaba custando sua vitória na batalha Orihime tenta ajudá-lo, mas Eita, machista, pessoa Isso não pode, nem maneiro a penha E Oruichi chega Ah, nem tá tão machucado assim, né? Foi um tapinha de leve No anime, né? Porque no mangá Tá que pariu Deformou o rosto da coitada Caraca Eu vou buscar o xarope No centésimo e vigésimo episódio do anime Os shirigamis continuam lutando contra a segunda E vazando os arrancas comandados por Green Joe E no meio dessa batalha Reiji leva uma suada o arranca É... Ah, mas não sei nem pronunciar esse nome Tá aí na tela Mas ele acaba levando um pau da Iruro Que está inconsciente Que porrada, hein? Que isso, mãe? Que essa dedinha, mané? Eita, caraca! Toma! E isso ele acaba se transformando e dá uma chifrada nela Receba! No mangá ele perfura a Iruro com um chifre E a coitada fica lá pendurada parecendo um boneco de pano Já no anime ela só é jogada no ar e sai sem nenhum arranhão Totalmente ilesa O que deixa a cena bem bosta pra falar real Ai, ai Que bosta! No centésimo e vigésimo sétimo episódio Yami tem seu braço decepado colocado novamente E ele agradece da forma mais gentil possível Muito obrigado! No mangá podemos ver que a cabeça da enfermeira foi completamente detonada Mas no anime só fica um pouquinho mais implícito A verdadeira a parte da cena ser o mesmo Porra! No terceiro episódio do anime Após o Orihime curar o braço de Grunjou Ele decide recuperar seu posto de número 6 Matando seu substituto Ih, rapaz E morreu! No mangá essa cena é deveras brutal Mas no anime eles amenizaram a violência Deixando todo o estrago pra fora da tela 20 quilômetros de sombra Seria se ela não tivesse sido censurada Eita No centésimo e sexagésimo terceiro episódio do anime Após Menoli e Loli torturarem o Orihime Grunjou aparece e atinge Menoli com seu sero Eita Poxa Loli então ameaça contar tudo para o Aizen E Grunjou a nocauteia com um chute Ei Ai, ai O que é que ele... O que é que ele... O que ele... Caraca, meu! Nossa Além disso, os ferimentos da Orihime Após ser torturada por Menoli e Loli Aparentam ser um pouquinho mais graves No mangá, enquanto no anime Nem tanto Ainda no mesmo episódio, após Orihime Ser torturada pelas duas Ela, como é muito benevolente Ou talvez uma mazupista, a gente não sabe, né Ela decide curar os ferimentos da Loli E Menoli E Menoli que estava praticamente morta e ressuscitada Só que a cena do corpo dela se regenerando Estou bem É censurada no anime, enquanto no mangá Dá pra ver até as tripas Tudo voltando a seus devidos lugares No centésimo, sextagésimo Quarto episódio, Isaia Laporro Está lutando contra Renji e Urio E ele fica fortemente ferido Devido às explosões dos dois E para cicatrizar seus ferimentos Ele acaba devorando um de seus subordinados Ah, que? Que isso? Só que no anime, antes dele devorar Ele transforma a Lumina, seu subordinado Em uma espécie de esfera roxa Ok Enquanto no mangá ele devora de maneira sangrenta E até coça o pedaço do braço dele, mano Eca Deixando-a sendo um pouco mais cruel E com um tom de canibalismo no mangá Nossa No centésimo, nonagésimo, segundo episódio Vemos pela primeira vez a forma original de Neliel E com uma minúscula diferença No mangá a roupa dela está mais rasgada No centésimo, nonagésimo, sexto episódio Vemos Tessera torturando o Ítico de forma impiedosa Enquanto no outro obriga a Origine a assistir No mangá ele enfia os dedos na boca dela Enquanto no anime ele só tampa com a mão Convenhamos Só assim mesmo para fazer ela cala a boca, né? Porque eu não suporto ficar ouvindo ela toda hora Ai, ai No centésimo, nonagésimo, nono episódio Maiori que está lutando contra o espada Isaia Laporro Usa seu Bankai para engolí-lo E quando ele pensa que o tinha derrotado Isaia Laporro usa sua técnica Gabriel Esse é o nome da técnica Para reviver Sugando a energia vital da Nemo No mangá quando ele suga a energia vital da Nemo Ela fica igual ao meu saco no frio Toda enrugada Enquanto no anime Gasosa ainda Fica um pouquinho pálida Mas está de buena Deve ter usado os produtos da Jekiti Paga noz SBT Sem contar que no anime A cena dele saindo de dentro da Nemo É menos nojenta No duzentésimo segundo episódio Após noite a ser atingido pelo golpe de Zaraki Ele fica muito ferido Só que no mangá O dano é bem pior Ele fica tão ferido Que perde três das suas várias mãos Enquanto no anime ele só fica com um corte no ombro Quando o Zaraki atinge novamente momentos depois Ele perde mais duas mãos Pô No duzentésimo vigésimo Caralho Zaraki é sinistro Rangiko e Momo estão lutando contra três arrancas Durante a batalha elas criam um monstro chamado Aion Um bicho feio para Dedéu Parece o capeta Sai daqui teu demônio Elas criam esse bicho através de um feixe de luz vermelho Tirado de seus braços esquerdos Que se fudem Isso no anime claro Porque no mangá O bagulho é mais sinistro Elas literalmente arrancam seus braços esquerdos para criar cruzes E relaxa que eu não vou fazer a piada do arranca Ainda bem Ainda no mesmo episódio O bagulho leva um golpe avassalador desse monstro Não pronto Trinta quilo de sombra Ai ai Depois vemos que esse golpe ocasionou apenas em uma queimadura Só que no mangá o dano pareceu assim Só um pouquinho mais grave Já que o bicho arrancou metade da barriga dela com os dedos Minha mãe do céu Ai meu irmão No centésimo vigésimo sexto episódio Toshiro e Haribel estão se enfrentando Até que rola essa cena aqui Eu tenho uma monetização a preservar Mas na verdade ela só queria mostrar seu posto Vocês estão aqui pensando besteira tá Mas no anime podemos ver que os seus seios estão mais cobertos do que no mangá No dzentésimo sétimo primeiro episódio Quando o Ichiko recebe o que era pra ser o... Entre aspas golpe final do Ufioha Ele fica com um buraco enorme no peito No mangá essa cena é bem mais sangrenta Enquanto no anime não sai praticamente nenhuma gotícula Ainda no mesmo episódio Quando o Ufio tenta manter o Ufio ocupado Fazendo Orihime curar Ichigo Acontece essa cena aqui Sim Ele perdeu o braço Enquanto no anime ele tem o braço quebrado No mangá ele é amputado O que é bem pior No dzentésimo oitavo quinto episódio Aizen provoca os visors Fazendo Ryori partir pra cima dele Porém o Gain aparece VRAW Mais 30 quilos de sombra Ela recebe um golpe que a deixa gravemente ferida Porém não tão grave quanto no mangá Já que ela foi partida ao meio Porra Coitada já era baixinha Mas agora Caraca Bicinete Sacanagem Pesado mano E por último pra finalizar Porque eu não tô aguentando mais Eu estou no limite No trezentésimo quadragésimo oitavo episódio Êtico que tinha perdido seus poderes de shirigami Consegue ativar seu full brain E olha só o formato do full brain de Êtico Meu Deus do céu Berg Meu Deus do céu Ih rapaz O formato inicial é de uma suáshica budista Porém comecei a pegar mal demais né Porque é parecida com a suáshica do partido do bigode Apesar de não ter nada a ver No anime a suáshica foi substituída por um X Muito obrigado por assistir Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tá aí gente Esse daí foi o Vício Inés Trazendo pra nós um pouquinho aí Sobre as censuras Cara eu gosto muito quando ele faz vídeo Falando sobre censuras de animes Seja de forma bem zoada mesmo Como foi aquele que eu dei do exemplo Que eu cheguei a ver Né Aquelas censuras que mudam a cor do sangue Tá ligado Fica aquela coisa ridícula Quanto essas censuras também Que meio que tira completamente A imersão daquilo que você tá vendo Tá ligado Fica botando 30kg de sombra Numa parada que Poxa Podia deixar normal Tá ligado Até porque o anime não é pra criança É pra gente Tá ligado Pra gente Pra nós aqui que é crescidinho Que entende Eu não consigo entender esse pessoal Até o Japão mesmo Tá ligado É claro que tem Estados Unidos também Que faz essas cagadas Faz Mas eu não entendo o Japão Eles fazem anime Muitas das vezes Pra maior de 18 E mesmo nas animações Pra maior de 18 Tem censura chata e grotesca Ao ponto de tirar a graça Daquilo que a gente tá vendo Tá ligado Ele tem toda a razão E pelo visto aqui Bleach é mais um Que sofreu com essa questão O anime que me veio na cabeça Que era Era mais 18 Não no sentido assim Pornográfico da palavra Eu acho que é Terraformas Cara Que eu acho que Não sei se foi até o Vice Ness Que falou sobre esse anime Ou se foi o Guto Eu não lembro agora Mas ouvi esse anime Só que a primeira vez Que eu assisti Ficava aparecendo aquela Tarja preta Quando aqueles bichos lá Que parecem uma barata Tipo tirava a cabeça Tirava braço Matava de uma forma Bem Bem gore mesmo Tá ligado Aí botava aquela faixa Aquele faixa assim Preto Tá ligado Aquela censura ridícula Que eu achava muito chato Aquilo mano Eu fiquei correndo atrás De ver esse anime aí Sem censura Eu consegui achar Mas com muito custo Tá ligado Mas enfim Cara é complicado Mano Eu vou deixar o link Do Vice Ness Na descrição Espero que vocês Têm curtido o meu vídeo O meu react Não se preocupe Que eu estarei trazendo Os vídeos novos Que ele estará trazendo ainda Só estou esperando Cumprir com aquela Com aquele tempo De três semanas Que ele me pediu E eu vou ficando por aqui Gente Deixem nos comentários Outros vídeos Que vocês querem que eu assista Dele Se de repente tem algum vídeo Antigo dele Que eu deixei passar sem querer Deixem nos comentários Ou de outros canais também Deixem nos comentários Pra a gente poder ver juntos Tá bom Comente aí Me fale Se vocês estão gostando Do meu react ou não Tá Pra eu saber no que Que eu posso melhorar Vou ficando por aqui Só aguardo mais vídeos Até a próxima E valeu